A educação no país, em todos os níveis de ensino, ficou comprometida pela pandemia do novo coronavírus, que ainda não acabou. Mesmo com o retorno das aulas presenciais, para muitos alunos, ainda existem dificuldades em se adaptar. No caso de governador Valadares, há escolas que até têm o auxílio de um psicólogo para ajudar crianças e adolescentes. Os desafios andam lado a lado. A Nayar é mãe do Eduardo, de cinco anos. Ela conta como foi o processo de adaptação do filho. Antes era muito difícil, a questão de adaptação na aula online foi bem devagar, até ele entender a necessidade da aula online, que não poderia vir para a escola, ficou muito difícil. Mas agora ele está bem adaptado já, já conseguiu se entrosar com os colegas e conseguiu desenvolver melhor. Para a mãe, o desenvolvimento do Eduardo é completo. Nayara diz que o filho consegue se socializar com outros colegas de classe. Mas ela acompanha o filho em casa, quando o assunto é aprendizado. Continua intensificado dentro de casa, complementando a escola. Mas o ensino da escola é fundamental. A professora ali, a presença da professora, os outros colegas, isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Segundo um levantamento, no Brasil, o aluno não tinha o hábito de estudar sem estar sentado em uma carteira diante de um professor. De repente, tudo mudou. A Patrícia é psicóloga de uma instituição de ensino em Governador Valadares. Ela acompanha o desenvolvimento dos alunos na instituição, já que muitos começaram a estudar em meio à pandemia do novo coronavírus. Hoje nós temos um psicólogo para cada segmento, psicólogo do start, psicólogo do ensino fundamental anos finais e o psicólogo do ensino médio e pré-vestibular. O start, o psicólogo tem uma aula por semana com cada turma e trabalha as habilidades socioemocionais, as emoções mesmo dos alunos. E trazendo para eles essa realidade, porque muitos alunos não participaram, não tiveram aula antes da pandemia, eles entraram ou no meio da pandemia ou agora que estamos todos retornando. Então é muito importante que a gente trabalhe essas habilidades com os alunos. Nesta sala, há apenas crianças de 5 anos. A professora auxiliar e a monitora desenvolvem as atividades também por meio de brincadeiras, como o uso de massinha, que serve para os pequenos criarem alguma montagem. Mas, por outro lado, reviver momentos como cantar uma das mais conhecidas canções da infância é uma forma de ensino. Com a adaptação das aulas em dois formatos, muitos estudantes apresentam dificuldades em controlar as emoções. Foi o que revelou uma pesquisa realizada este ano por algumas fundações do país. Esta outra psicóloga comenta como tem sido o comportamento de muitas crianças e adolescentes. O que a gente tem observado no ambiente escolar e a queixa que chega aqui no nosso consultório é dessa dificuldade de adaptação nesse primeiro momento. Então, muitas crianças com transtornos ansiosos, muitas crianças com depressão, de leve a moderada, em função desse contato com o novo. Elas ficaram dois anos em casa e muitos não tiveram acesso a essas ferramentas de educação do jeito que elas deviam ser passadas. Então, esse medo, essa angústia de como vai começar, a gente percebeu muito. E uma busca também dos pais em relação às avaliações neuropsicológicas, porque eles viam que a criança voltava para o ambiente escolar com muitas dificuldades de aprendizagem. Érica ainda disse que vários pais têm procurado uma avaliação profissional para os filhos. É como se tivesse, assim, recompensar esse tempo, esse impacto emocional que a pandemia causou nas crianças, esse medo do ambiente social, essas formas de relacionar das crianças que a gente tem visto hoje, que a tecnologia ficou como se fosse substituta a um amiguinho, né? Então, a gente viu que hoje, muitas crianças que eu atendi, por exemplo, até mesmo de fora, que não é de Valadares, online, que não querem ir à escola, né? Que deixaram de querer ir ao ambiente escolar por esse impacto, desse tempo de afastamento da escola. Então, o retorno até cabe aos pais observar se eles veem que a criança queixa muito de dor de cabeça, queixa muito que não tem vontade, que está sempre cansada, que está sempre irritada, que não sente prazer em envolver com o ambiente escolar, é um sinal de alerta aos pais de buscar ajuda profissional. Porque é ali que a gente consegue consertar esse prejuízo, né?